Olá, tudo bem? Eu sou Jaque Fonseca, artesã e professora da Fial Barbantes. E hoje, eu vou te ensinar esse lindo jogo americano em crochê. Quer aprender? Então, vamos pra lista de materiais. Fio Marítimo, da Fial Barbantes. Agulha para crochê 4 milímetros. Agulha de tapeçaria. Isqueiro. Cola universal. E tesoura. O fio Marítimo é o mais recente lançamento da Fial Barbantes. Ele é um fio 100% poliéster, vem em carretéis de 250 gramas, 200 metros. É um fio muito leve, 1,25 gramas por metro. E a sugestão de agulha para trabalhar com esse fio é de 5 milímetros a 7 milímetros. Essa cor aqui é o marrom 35. Ele tem uma cartela com 10 cores. Você pode entrar no site da Fial e conferir lá as cores disponíveis desse fio, ok? A peça que eu vou ensinar hoje é esse jogo americano em crochê, com um ponto bem fácil, bem simples e bem rápido de fazer. Ele fica com efeito muito bonito. Esse fio, ele dá um caimento bem legal pra peça. Com o carretel, eu consegui fazer duas peças dessa. Aqui, o meu tem de comprimento 41 centímetros e de largura 30 centímetros. Ele fica muito bonito. O fio é muito gostoso de trabalhar, então, a gente faz rapidinho. Vamos começar? Esse jogo americano, eu trabalhei com a cor marrom 35. Uma cor linda. Mas, por ser muito escuro, eu vou trabalhar aqui com uma cor mais clara, que é o bege 09. Pra que fique bem visível aqui os pontos no vídeo, tá bom? Então, aqui, ó, eu pego meu fio, ele vai estar assim, desfiando, ele desfia. Antes de começar, eu queimo aqui a pontinha, é bom ter um isqueiro à mão, ó. Queimo a pontinha. E aí, eu posso ficar tranquila, trabalhar tranquilamente, que não vai desfiar mais, tá bom? Estou trabalhando com a agulha número quatro, embora aqui a sugestão é a agulha de cinco a sete milímetros. Meu ponto é bem larguinho, e eu queria que ficasse um ponto mais fechadinho. Então, por isso, eu tô usando um número menor aqui, ok? Pra fazer essa peça, eu preciso de múltiplos de oito mais cinco. Eu trabalhei nesse jogo americano com 61 correntinhas. Pra fazer aqui agora, eu vou fazer um menorzinho, vou colocar 29 correntinhas, certo? Então, eu vou trabalhar normalmente aqui, ó. Venho, pego aqui, ó, e vou fazer aqui as minhas correntinhas, certo? Vou fazer aqui 29 correntinhas, e vou iniciar a minha primeira carreira, tá? Vou finalizar aqui as 29 correntinhas e já volto. Eu fiz aqui as minhas 29 correntinhas, ó. É importante deixar um pedaço aqui no início, pra remate depois, tá? E também estou contando aqui com a ajuda do meu suporte pra novelo, ó. Esse suporte é da Fial também, um suporte maravilhoso. Ele tem um pezinho aqui, ó, e ele gira a parte de cima, fica bem fixo. Então, ajuda bastante a auxiliar aqui na hora do trabalho com esses novelos, tá? A gente vai puxando aqui, ele já vai saindo automaticamente. Depois que eu fiz as minhas 29 correntinhas, eu laço, vou contar uma, duas, três, a partir da agulha. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na quinta correntinha, mais um ponto alto. Aí, eu laço, vou pular duas correntinhas de base aqui na sequência. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu subo três correntes, volto aqui nesse ponto alto, e vou fazer aqui, na perninha, né, do ponto alto, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou ficar aqui com um total de quatro pontos altos. Aí, eu laço, pulo mais duas correntinhas de base. Na terceira, eu faço novamente um ponto alto, aqui na sequência, mais um ponto alto, e na sequência, mais um ponto alto. Três pontos altos seguidos, e vai ficar dessa forma. Novamente, eu laço, pulo duas correntinhas de base, e aqui na terceira, eu faço um ponto alto. Subo três correntes, e aqui na perninha do ponto alto, eu vou fazer mais três pontos altos aqui. Vou ficar com um total de quatro pontos altos, ó. E venho aqui, pulo duas correntinhas de base, e faço novamente três pontos altos seguidinhos aqui, ó. Um, dois, e três. E vou aqui pro meu último desenho, onde eu pulo duas correntes, faço um ponto alto, subo três correntinhas, e aqui na perninha do ponto alto, eu faço mais três pontos altos. Vou ficar com um total de quatro pontos altos. E vou pular duas correntinhas de base, e finalizar com três pontos altos, da mesma forma como eu comecei, com três pontos altos. Dá certinho aqui, ó, fazendo múltiplos de oito, mais cinco, ó. Deu certinho, tá vendo? E fica esse desenho aqui. Agora, vamos fazer a segunda carreira. E a segunda carreira, eu faço assim, eu subo três correntinhas, e faço um ponto alto aqui no próximo ponto de base, mais um ponto alto no outro ponto de base. Vou fazer duas correntes, e aqui, ó, na correntinha do ponto de base aqui, onde eu fiz quatro pontos altos, bem aqui na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço duas correntes, e venho aqui, vou repetir os três pontos altos, ó. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, e um ponto alto aqui. Faço duas correntinhas, e venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui em cima, bem na pontinha, né, dos quatro pontos de base, e faço um ponto baixo. Duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Duas correntes, e aqui, ó, vou fazer novamente um ponto baixo. Nas três correntinhas dos quatro pontos altos aqui de base. Duas correntes, e finalizo com três pontos altos aqui, em cima dos três pontos altos de base do início, ó. Bem aqui no comecinho. E vai ficar dessa forma, certo? Agora, essas duas carreiras, elas vão se repetindo até eu alcançar a altura que eu queira pro meu jogo americano. Tá? Então, nessa terceira, eu vou fazer novamente essa primeira. Que é subir três correntinhas, fazer mais dois pontos altos, que esses três pontos aqui, eles vão subindo, né, até o final. E, quando chegar aqui, ó, na correntinha, eu faço aquele ponto alto, pra depois servir de base pros quatro pontos altos aqui. Onde eu vou subir três correntes, e fazer nele mais três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Agora, eu venho aqui, ó, e vou repetir os três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, onde tem o ponto baixo, eu faço um ponto alto. E aí, eu subo três correntinhas, e vou fazer aqui, um, dois, três pontos altos. Vou ficar com quatro pontos altos. Venho aqui, vou repetir os três pontos altos, ó. Um, dois, e três. Agora, novamente, por último, um ponto alto aqui, subo três correntinhas, e faço mais três pontos altos aqui nessa perninha. Um, dois, três. E finalizo com os três pontos altos aqui da base, e que está aqui na pontinha no final, ó. Então, eu só repeti a primeira carreira, tá? A terceira carreira é repetição da primeira, a quarta vai ser repetição da segunda, e assim sucessivamente até alcançar a altura que eu queira pro meu jogo americano, tá? Essas carreiras aqui, elas vão ser repetindo. Então, eu fiz a primeirinha, fiz a segunda. A terceira é repetição da primeira, a quarta vai ser repetição da segunda, tá? E assim vai se repetindo. Então, eu vou fazer aqui um pedaço, né, um tamanho legal aqui, pra ensinar o acabamento, ok? Adiantei aqui, então, umas carreiras, ó, simulando já o jogo americano, e vou iniciar agora o acabamento aqui no entorno, tá? No meu aqui, eu fiz, ó, um pontinho bem fácil, bem simples, mas que dá toda uma graça aqui no entorno do jogo americano, tá? Sem nenhum grau de dificuldade. Então, já vamos começar aqui, da onde eu terminei, onde eu finalizei o ponto. Eu vou fazer quatro correntinhas, volto aqui na primeira e faço um ponto baixo. Aí, eu faço mais uma correntinha, vou pular esse ponto alto e vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer novamente quatro correntinhas, voltar na primeira, fazer um ponto baixo. Mais uma corrente, e agora, eu pulo esse ponto e pego aqui, ó, na emenda dos dois pontos, tá? Bem aqui na divisa, eu faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas e vou voltar na primeira e fazer um ponto baixo, formando o picôzinho. Faço uma corrente e agora, eu pulo esse ponto e pego dentro aqui, ó. Uma vez, eu pego dentro, uma vez, eu pego aqui no meinho entre os dois pontos. Outra vez, eu pego dentro e aí, eu faço aqui, ó, quatro correntes, um ponto baixo no primeiro, uma correntinha. E agora, eu peguei essa dentro. Então, eu pego aqui, ó, tá vendo? Pulo o ponto e pego aqui, entre eles, ó. Tem uma emendinha aqui, aqui que eu vou fazer o ponto baixo. Faço novamente quatro correntinhas, volto na primeira pra fazer o ponto baixo, mais uma corrente. E agora, como eu peguei aqui na divisa, eu pulo e pego aqui no meio, ó. E aí, eu sigo assim, quatro correntinhas. Volto na primeira e faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Pulo aqui, ó. Tá vendo? Ó, e pego aqui na divisa. Vou fazer novamente quatro correntes, volto na primeira, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. E agora, como eu estou aqui no cantinho, ó, eu vou pegar bem aqui, ó, onde inicia o ponto, tá vendo? Bem no comecinho. E vou fazer aqui o ponto baixo. E vou seguir fazendo isso. Quatro correntes, volto na primeira, faço um ponto baixo, uma correntinha. E nessa parte aqui, eu vou pegar aqui, ó, nas correntes, tá? Faço quatro correntinhas, volto na primeira fazendo ponto baixo, mais uma corrente e pego aqui, na correntinha. Ó, quatro correntes, volto na primeira, faço uma correntinha e pulo esse espaço, pego na corrente. Ó, e vou seguindo assim a volta toda. Nas laterais aqui, onde o ponto está deitado, eu faço assim. E aqui, na parte de baixo e de cima, eu pego nas correntes, tá? E faço assim a volta toda. Depois que eu finalizo, ó, fica dessa forma, tá vendo? Fica bem bonitinho, os cantinhos ficam todos iguais. E os picôzinhos ficam em evidência aqui. Depois, é cortar, colocar numa agulha de tapeçaria, esconde aqui por dentro dos pontos, queima, e pode usar uma colinha pra ficar mais seguro. Eu vou mostrar desse lado como eu faço, pra não precisar cortar novamente ali, tá? Então, ó, vai ser os dois lados iguais, né? Então, aqui, faz um nozinho básico, ó, como a gente faz com a linha mesmo, certo? Corta assim, depois caminha um pouquinho por dentro dos pontos, bem aqui por dentro dos pontos aqui, ó. Anda um pouquinho com ele. Por isso que na agulha de tapeçaria é mais fácil pra gente caminhar aqui, né? Caminha um pouquinho aqui por dentro, pode andar bastante aí, né? Pode caminhar um pouquinho mais. Depois que andou bastante, aí corta aqui, ó. Deixando só um pedacinho, aí vai usar o isqueiro pra queimar, ó. Queima. E aí, pode usar uma colinha universal, tá? Ou uma colinha de silicone. Pode ser cola pano também. Eu gosto de usar essa cola universal aqui. Então, eu coloco um pouquinho de cola, ó. Tá? Um pouquinho de cola. E seguro uns segundinhos aqui. E ele vai fixar. Assim, vai ficar bem mais seguro na hora de lavar, na hora de cuidar, e não vai ter perigo de escapar. Certo? E a colinha fica transparente depois e nem vai aparecer. Ok? Então, assim que eu faço o arremate. E aí, vai ficar essa peça linda aqui, ó. Bem bonita aí, pra você usar no dia a dia, pra você presentear, pra você vender. Fica bem linda mesmo, bem bonita. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Gostou? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. E na descrição desse vídeo, estão todas as redes sociais da Fial. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. Muito obrigada, um beijo e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.